Tem tudo na passo a passo, enxovar o completo do prematuro até 6 anos. E o bom é que pra você, mamãe, que tá com sua vergonha, já fazendo a mala pra maternidade, também tem linha de lingerie e gestante. Venha conferir, tá? E o legal é o seguinte, eles facilitam o pagamento. Acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, no chequinho ou nos 14. Isso é o crédito caro e é sem juros. E tem também peru, acende a estação de trem, luz e da estação de metrô, tiradense. Se você vier de carro, tem estacionamento ao lado da loja com desconto. Venha conferir porque vale muito. O casaquinho de moletinho com capuz, meia estação, tem várias cores. Quanto cada um, Luísa? Tá saindo a R$ 3,90. O macacãozinho de moletinho... Tá saindo a R$ 5,90. R$ 5,90, sempre com uma aplicaçãozinha, um detalhe diferente. Conjuntinho do body mais a calça... A R$ 4,90. R$ 4,90. Aqui, gente, é o carro-chefe, o macacãozinho em plush, bem gostoso. Quanto cada um? Tá saindo a R$ 7,90. R$ 7,90 é barato, né? Tem mais aqui, olha, você sempre vai encontrar a linha de verão, meia estação e inverno. A Passa a Passa é uma loja especializada. Por isso é tão bom comprar aqui. E é claro que tem aquele macacãozinho, ó, pra Páscoa, gente. Pro bebê encantar nas festinhas, pra levar na maternidade. Tem muita variedade. Tem, inclusive, os conjuntos, né? Pra você que gosta de andar assim, macacão, combinando com a manta, com detalhe especial. Tem coisas muito lindas pra você conferir. Venha, porque a Passa a Passa tá te esperando todos os dias, de segunda a sábado, das 8h às 5h30, domingo, só que não abre. O endereço daqui? É Rua General Flores, 164 do Bom Retiro. O telefone é 220611. E o bom é que tem toda a linha de kit pra berço e os coordenados. E se você quiser fazer lençol e colcha de solteiro, você pode encomendar que eles vão mandar fazer. Vem pra Passa a Passa que você vai adorar. É demais, gente. Tchau, 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 tchau.